Eu podia ter ido por ali, e caramba os caras energizados aqui, aqui eu vou ter que usar muita flecha, mas eu tenho muita né. Deixa eu dar uma volta ali, porque eu não fui eu não vi o que tinha naquele lado ali. Eu já uso o cogumelo para ir mais rápido. Eu só vou até aqui e não tem nada, então vamos voltar. Bem que ele podia ir aumentando as habilidades né, à medida que você vai avançando nos níveis de XP. Mas infelizmente não é isso que acontece. Vamos lá, aqui eu tô passando geral. O cara ali não tá em influência nenhuma. Os outros ali não podem vir para cá, eu tenho que dar a volta para pegar eles. Seguir o rio, o inverno é arrepiante. Vamos lá. Aquele livro vai ter que ser na mão mesmo? Quanto mais eu acerto o cara, mais eu morro também. Eu tenho que me recarregar aqui. Bora golem, que história é essa? Tá voltando pro quê? Ah, o golem foi preso. Se bem que vão explodir o golem. Ah, ele atravessa. Ah, esse aqui tem que ser na mão mesmo. Agora eu posso usar de novo a flecha, mas eu sei que tem mais um. Ih, caramba. Não posso cair na água não. Ah, eles mandam de volta. Ih, caí na água de novo. Calma aí. Calma aí. Tem que vir por aqui. Tem um mal acabado jogando os negócios ali pra mim? Ah, não. Morri. É porque eu esqueci, né? Que eu não posso... Eu tenho que ir atacar os caras na espada. Tem que me recuperar aqui, né? O golem aqui não tá ajudando muito, não. Ah, velho. Eu não tô olhando pra baixo. Sai, 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 sai. Aí. Tem que me recuperar aqui, né? Caramba, essa foi sinistra. A flecha tá tudo quanto é lado. Não foge não, não foge não que é pior. Beleza, pra cá não tem mais nada. Deixa eu atravessar aqui. Tem que tomar cuidado pra não cair na água. Porque toda hora que eu tava lutando com o cara lá, tava caindo na água. Vamos lá, esse aqui demora um pouquinho mais, mas vai também. Todo mundo vai embora. Não se preocupe. Todo mundo vai ter a sua vez. Já tá eles antes deles aparecerem. É, nem tão amplo assim, né? Porque dessa vez... Tem muito. Eu acho que é bom que junta muito assim. Vou acertar no geral. Bolzinho, mais flecha... Caraca, 808. Eu nunca fiquei com tanta flecha assim de uma vez. Cuidado, golem. A explosão ali. Tá mandando pra cá. Vou pra cá primeiro então. Ah tá, eu tenho que ir. Ah, mas dá. Dá pra ir. Acho que dando a cambalhota eu acho que eu vou. Isso. Era só isso aqui? Não acredito não. Ae. Mestre da cambalhota. Vamos lá. Todo mundo. Todo mundo entrando na dança. Até uns caras energizados aqui. Opa. Tinha muito, mas... Eu ainda sou mais eu. 910. 990. Caraca, nunca tive tanta flecha assim. Ah, qual é? Errou. Caramba, tem chão pra cá, hein? Vou explorar é tudo. Vai que aparece algum baú extra aqui. Aqui seria um lugar, né? Mas não foi. Seguir o rio, o inverno arrepiante. Tamo seguindo. Aos poucos a gente tá indo. Peixinho aqui frito, flutuando. Dali eu vim. O que é isso aqui? Cabeça de abóbora só pra assustar. Pronto, vamos parar de ficar jogando cubo de gelo na minha cabeça. Ah, tá escondido aí, é? Não adianta não, amigo. Aqui seria um outro lugar bom de colocar coisa escondida. Tem que fazer a fase inteira. Descobrir todos os esconderijos. Aqui não tem nada. Tem 945 flechas. Nem se eu quiser eu gasto tudo. Pode vir, pode vir. Tá tranquilo. Não vou pisar na água. Descobrir. Foi fraco, essa turma aqui foi fraca. Pra cá não tem nada. Essa imagem aqui de trás da cachoeira tá bacana, hein? Esqueci de ver aqui em cima. Tome, vagabundo! Não chega nem perto. Não chega porque eu não deixo. Vamos pra cá, pegar mais um pouquinho de esmeralda. A cachoeira aí. Cachoeira às vezes atrapalha um pouquinho, né? Essa visão dela, mas aí o resto é só gráfico mesmo. Tá, tranquilo. Até o urso polar vai ser na flecha. 945 de novo. Engraçado, né? Esplaca com caveirinha devia significar alguma coisa. Mas não tem nenhuma passagem secreta ali. Pelo menos até agora não, né? Não que deu pra gente perceber. Essa fase é gigante, velho. Aliás, todas as fases do gelo, né? Tá com uma bola de neve na cara, vagabundo. Farmando esmeralda pra caramba também. Caraca, a flecha tá atravessando os bichos. Só esse aqui que demora um pouquinho mais pra pegar, né? E o bom é que ela tem um ricochete, né? Que ela passa por um e vai atrás do próximo. Só o labirinto aqui, velho. Três vezes mais ricochete. De cima pra baixo eu acerto tudo. Não tem problema. Só se eu estivesse na posição deles é que eu não acertaria. Baixa a ponte elevadíssima. Vou ficar por aqui por enquanto. Parece que aqui tá mais tranquilo. Tem dois lugares aqui. Vamos lá. Ativei um lado, vamos ativar o outro. Se não vier os caras energizados, pra mim tá tranquilo. Pode tremer o chão à vontade, rapaz. Não tenho medo não. Ih, o ilusionista. É do ilusionista até um pouquinho de medo. Mas aí ele tá tomando também. Caraca, vem uns 500. Eu vou ficar aqui no meio da ponte. E o cara já me deu um aqui. Oba, um arco. Ih, tá quase morrendo. Pode se transformar em 500, amigo. Você tá morrendo? Acho que mais um. Caraca, mais um morreu também. Aí. Caramba, essa foi sufoco, hein. Fumacinha preta ali na minha cara. Acho que é porque eu tô enfeitiçado. Fiquei meio... Meio invisível, né? Por alguns segundos, você viu? Bom, ali eu já... Vi tudo, né? Aê! O inverno rastejante parece estar se espalhando desta fortaleza solitária. É, mas não vai mais. Eu vou explicar que o fragmento está lá dentro. Música 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 Música